Olha, antes de mais nada, esclarecer o que é ser um intelectual negro. Eu acho que a diferença entre negro e branco, digamos, que uma identidade negra, para mim, não existe. Não existe uma identidade negra. Eu não creio que a cor essencialize uma identidade. Eu acho que a identidade negra é dada pelas posições que você toma nessa marcação artificial que o Ocidente construiu entre brancos e negros. Os únicos países que fazem questão de afirmar essa diferença de modo radical, negro e branco, são países onde houve escravagismo, onde houve escravatura. Na China, por exemplo, eu conheço a China, você não tem essa diferença entre brancos e amarelos, isso é de fora. Mas nos países onde houve escravagismo, onde houve escravatura, há uma diferença marcada entre negro e branco, com variações. Nos Estados Unidos é mais radical e aqui não acaba. Então, eu acho que o negro é uma construção. Primeiro, é uma construção branca para afirmar a diferença fenotípica, a diferença da cor da pele. Mas é também uma construção pelo próprio negro, a partir, e no caso do intelectual negro, quando você constrói um lugar de oposição ao domínio pela cor e de oposição também à exclusão que a sociedade hegemônica, a sociedade global, vem fazendo do negro ao longo dos séculos. Então, a primeira responsabilidade do intelectual negro é esclarecer a farsa que é o racismo, racismo a farsa, mas que todo racialismo também é um falseamento. Eu não acredito em raça como categoria. Eu acho que a cor, efetivamente, tem posições, marcações diferentes e a diferença fenotípica, a diferença de cor, dar em sejo para que se domine o elemento escuro, o elemento de pele escura, que é o chamado negro. Então, a responsabilidade primeira do intelectual negro é bem esclarecer isso, o que é que é ser negro, o que é que é ser branco, o que é que tem de verdadeiro e falso nisso. Depois, no caso do intelectual brasileiro, resgatar o saber dos afrodescendentes, dos malês na Bahia e Pernambuco. Em São Luís, no Rio de Janeiro, que permanece oculto, permanece soterrado diante das escolas e face das escolas. Então, no momento, eu vejo como tarefa estratégica é essa, digamos, trazer à tona a cultura negra, trazer à tona a cultura dos negros. Primeira resposta vem pela categoria espaço, porque o ocidente e a Europa falam muito de tempo, de tempo, o tempo passado, o tempo presente, o tempo futuro. No entanto, a categoria espaço é uma categoria central para o terreiro. E por quê? Primeiro, a questão da terra, que foi roubada, foi expropriada, foi escamoteada. Antes, em 1853, já antes, portanto, da abolição, as classes dirigentes do Brasil já haviam vetado a possibilidade de negro ter terra, se viesse a ser liberto. Porque ficaram a terra muito cara, as terras devolutas, as terras do Estado. Então, a questão da terra, que não teve, pois a questão da casa própria e a questão do cavar os espaços intersticiais na sociedade branca, e aí eu uso o termo branca, a sociedade clara e hegemônica. Ora, entrar na universidade, pisar no lugar onde antes não se pisava com facilidade, é conquista de espaço. Porque o espaço não é apenas o espaço físico, é o espaço internacional, o espaço interativo, o espaço das relações. É penetrar onde não se estava antes. Então, quando eu vejo a formação num coletivo, aqui no IFIX, dentro do FRJ, que é diferente de toda outra e qualquer faculdade. Porque na minha faculdade, agora, as pessoas estão falando nisso, mas são três ou quatro pessoas que tiveram essa chance. Então, eu chamo isso de criação de espaços, criação de lugares. E esses lugares interativos, eles se desdobram. Ninguém controla, a não ser que ponha cercas e baionetas, ninguém controla a multiplicação e o desdobramento desses espaços. Então, a importância que eu vejo é essa, é o lugar, é criar lugar. Gerar espaço, gerar espaço e criar lugares concretos. Isso, para mim, é extremamente importante. Por quê? Porque isso pega o discurso da colonização, é substituído por um discurso estético da colonização. É preciso colorizar os espaços colonizados. Essa colonização, para mim, é importante. A gente diz, mas isso é estético? É, é estético. Só que, no fundo, na radicalidade toda estética, tem uma política. Porque a estética é também criação de lugares, é criação de espaços. Logo, vem criação de funções. A importância, para mim, é essa. É cavar espaço, gerar espaço. O golpe que houve, realmente houve, essa substituição da Dilma. Olha, olha a coisa, eu acho que a Dilma já devia estar na hora mesmo, talvez ela mesmo se demitir. Ela ir, porque não foi um bom governo. Realmente não foi um bom governo. Ela foi derrubada por um golpe parlamentar. Só que, o que mais mexeu com a consciência das classes dirigentes e também a consciência reflexo da classe média, até de gente pobre, gente clara, foi esse lugar de domínio que foi abalado. Mais do que a crise econômica, o país podia estar na miséria. O que mexeu, realmente, com a cabeça de cada um, foi o fato de não se achar empregada tão fácil quanto se achava antes. E não se achava, eu vi várias vezes esse discurso. Tiago, não podemos mais achar empregada, porque o Bolsa Família, dá para não trabalhar. 130 reais, 150 reais a uma família, isso mexeu com as pessoas. Porque alterou o lugar. Alterou o lugar. Quando se altera o lugar, você pensa, às vezes, que o que mais lhe ofende é se alguém viesse e lhe xingasse, falasse mal de você. Solamente isso é desagradável também. Mas pior do que tudo isso, é o empurrão. É o empurrão. É você estar no espaço e o cara te tirar daquele espaço, empurrando, você nem batendo. Porque o espaço é seu, onde você está ancorado. A identidade, o eu sou, é também o espaço. Eu estou, eu estou aqui, eu sou porque estou aqui. E essa posição do cada macaco no seu galho foi abalada, foi ferida. E a consciência de quem domina, mesmo sendo pobre, mesmo sendo branco, fodido, não tendo dinheiro, mas tem a consciência de quem domina porque é branco. Isso foi abalado. Isso, isso aí foi um ódio. Provocação do ódio que está correndo até hoje na sociedade brasileira. É ódio que está aí. E o ódio, você diria, foi pela crise? Não, foi por pouco. Foi pelo abalo que teve a lógica do cada macaco no seu galho. Essa lógica foi abalada. E foi abalada no governo Lula. Se você me perguntar, mas o Lula é esse antirracista? Eu não acredito. Não acredito. Mas esse é o problema. Às vezes, a fala que se dá e o que se cria no espaço, você não controla mais. Quando a fala sai da boca, ela pertence a Exu. Não pertence mais a quem falou. E foi no governo Lula que se deu. Quer dizer, para ser honesto, começou fracamente no final do governo Fernando Henrique. Mas o governo Lula instituiu, a Dilma continuou, mas também se muito entusiasmo. É muito entusiasmo. Mas agora ninguém segura mais. Ninguém segura mais. Temer nenhum, Aécio nenhum. Vai haver uma retração das políticas. Mas isso já está, como eu disse, já está na cabeça das pessoas. Já está na cabeça de todo mundo. Não dá mais para voltar atrás.